Fala galera, mais uma vez, mais um ano aí, mostrando a vocês aí ó, a virada, incrível a gente fazendo, brincando com vocês aí, mostrando a vocês a verdade, a realidade, a sinceridade aí de poder continuar fazendo pra você, Topacabana, só alegria mostrar pra vocês aí a virada no Brasil, Rio de Janeiro, thank you so much for having me over here with you guys, happy new year, galera do bem, happy new year, and thank you so much, merci beaucoup, welcome new year, happy new year, thank you to have me there, thank you, thank you, thank you, happy new year, 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 Um Feliz Natal a todos vocês, já desde já que 2023 o Natal vem a ser cheio de luzes, cheio de amor, cheio de alegria com o Dudu no seu coração, é aquele meu alô, alô Dudu, alô você, Dudu, 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 com você, ae, rap 2023 galera, aqui a virada, a virada brasileira, rap 2023, a virada deles, já estamos virando aqui, eles viram lá, Antalores, com vocês ae, é, nós estamos ae, podemos ae fazer, mostrar a vocês, como é rap 2023, fecha aí, fecha animi, fecha animi, fecha, 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 Jesus Cristo está voltando, 2023, vigia brother, vigia, assista-se, Jesus Cristo está voltando, pode crer que eu vou embora, Jesus Cristo happy 2023, ae, com vocês, vamos trazer aí as novidades de 2023, 2023, com você, thank you. E aí 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 E aí